Lançamento com vocês aqui em primeira mão da Showcarts Cardi On Piece galera, será que é top? Vamos ver com vocês no vídeo de hoje, mas já queria pedir, inscreva no canal, deixe muito like, estamos rumo a 1 milhão de inscritos aqui no YouTube Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e ficar abrindo todas as novidades e roda a vinheta É isso aí galera, Cardi On Piece vocês gostam muito, nunca tinha visto nenhum modelo da Showcarts, agora tem tá? Vamos ver se são legais, lembrando que essa já é a Showcarts na melhor versão, com qualidade no papel Vamos ver aí como que são os cards em si, tá? Lembrando que vocês podem comprar cards diretamente com a gente lá na nossa lojinha, o link tá aqui na descrição desse vídeo Você clica e já vai direto pro WhatsApp falar com a gente, o frete é grátis pra todo o Brasil em compras a partir de 5 reais Também aqui na descrição tem um canal, o link do canal da lojinha no WhatsApp, lá tem promoções, tem novidades Tudo em primeira mão pra vocês e também o canal da lojinha no YouTube, Bruto Diversões Loja com conteúdo exclusivo Certo? Vamos lá Tô curioso pra ver como é que é, ó, parece ser legal Opa, parece ser bem diferenciado Numerado, tá? Showcard sempre numerado Qualidade de papel boa Só não gosto muito galera das fontes que a Showcarts usa E pra numerar também, o numerozinho eu acho muito feio É então, aquela fonte mais básica possível, sabe? Mas tirando isso é bem construído o cards, ó Parece que foi feito no celular, né? É, exatamente É bem construído, tá? Não é o mais bonito de One Piece, com certeza não é mais É porque One Piece já lançou muito card bonito, galera Muito card bonito mesmo O vídeo vai dar um spoiler do próximo vídeo, ó Mais um lançamento, hein? Bora lá Isso daí não é tão um lançamento em si Mas a gente conseguiu só pouquinhos pacotes Foi bem pouquinho mesmo Se eu não me engano foi até o JTurbo que arrumou pra gente Beleza? Segue também a gente lá no Instagram Arroba Bruto Diversões Link tá aí na descrição E lembrando galera Que tem muitos itens que às vezes a gente grava vídeo Lá no canal Bruto Diversões Loja Porém quando a gente, o vídeo é lançado Às vezes o item já foi vendido Porque viram lá É... No canal, no WhatsApp da lojinha E compraram o primeiro, tá? Esse aqui Ah tá, é o mesmo Eu ia falar que é um verso diferente, mas é o mesmo Tem um aqui? Só veio três esse, tá? São legais São legais sim Último pacotinho do vídeo Ó Eles são legais Assim Se não tivesse tanta opção que tem De One Piece Eu daria uma nota 10 Mas tem muita opção mesmo E uns tipo muito melhores Então pra mim Esse aqui fica com uma nota 8 Não deixa de ser legal Mas podia ser melhor Beleza? Comenta o que acharam Tamo junto e valeu Valeu